É, meus amigos, a mídia indiana tá enlouquecendo sobre a Pulsar NS400, que pode ser lançada a qualquer momento. Ficou interessado, quer saber mais? Vem comigo que hoje, ó, o vídeo na hora do almoço é jogo rápido. Bora! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marlon e, gente, é o seguinte, 19, nunca foi 20. Cês tá ligado, né, que a Abajage tem uma promessa, a Abajage Índia, né, tem uma promessa que é uma nova Pulsar NS400, que os indianos tá falando já tem um tempo já, e agora saiu na mídia indiana mais algumas informações sobre o motor, que poderá vir um motor diferente, e também sobre o lançamento que pode pintar a qualquer momento aqui, aqui não, né, no mercado internacional, mas como a Abajage vai ter um polo industrial aqui no Brasil, e tudo que é lançado lá fora, eles lançam aqui rapidamente, com toda certeza chegará aqui no Brasil. Se você gostou, então se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e compartilha pro seu amigo. Mais uma coisa, confere aqui embaixo se você tá inscrito, se você tá com a notificação ativa, porque a entrega do YouTube agora é só política, só entrega coisa de política agora. Então, por favor, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e ative o sininho. No caso, não chegue a notificação pra você, confira aqui o canal todos os dias, que nós postamos vídeos todos os dias aqui no canal, beleza? Lembrando também que se você for comprar uma moto, pelo amor de Deus, faça o seguro pelo corretor Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Se você não sabe, a Soul Indies Seguros é a maior corretora de seguros do Brasil, beleza, Badó? Soul Indies Seguros, bora! Bom, como vocês podem ver, estamos no site do Rush Lane, onde foi que saiu essa matéria, saiu hoje, na verdade, tá? E aqui, eles estão dando mais informações sobre a moto, beleza? O que acontece agora, meus amigos? O que acontece agora? Todo mundo sabe que toda essa euforia sobre a Pulsar NS400 veio através do comunicado, né, que o Hakesh Sharma, que é o CEO da Abajage Internacional, disse que será lançada a maior Pulsar de todos os tempos. E ele disse também que viria com a mesma mecânica da Dominar 400. Porém, agora saiu novas informações. E olha isso aqui. Mas quando? De acordo com a Abajage, mencionou, né, a empresa lançará seis novos modelos até o final deste ano fiscal. Podemos contar quatro Pulsars já lançadas na forma das versões de 2024. Do Pulsar N150, Pulsar N160, a NS160 e a NS200 que foram apresentadas recentemente. Até que todo mundo estava pensando que seria a Pulsar 400 e eu falei para vocês em primeira mão que não era. Era Pulsar 200, que é a nossa, Dominar 200 aqui no Brasil, né? Então resta mais dois modelos e um deles é a maior Pulsar de todos os tempos. Está aqui escrito no Rushland. E olha isso daqui. De acordo com o cronograma sugerido há alguns meses, a maior Pulsar da Abajage poderá ser lançada até o final deste mês. Ou seja, lá na Índia pode pipocar até o final de março. Por quê? O ano fiscal de 2023 a 2024 termina dia 31 de março. Olha isso. Faltando duas Pulsar para o lançamento ainda. Um lançamento do Pulsar pode ser o novo e atualizado 2024 da N250 com garfos dianteiros de suspensão invertida, basicamente. E o novo painel de instrumentos totalmente digital que já foi detectado em testes. Ou seja, pode pintar também uma N250 totalmente repaginada por lá, que é o que a mídia indiana está fomentando por lá, né? E aqui a gente pode ver, né? Todo mundo pensou, né? Eu, inclusivamente, através do Rushland, trouxe para vocês que eles usariam o mesmo motor da Dominar 400. Mas pode haver uma alteração, meus amigos. Porque agora a Abajage tem dois motores de 400 cilindrados à sua disposição. Presta bem atenção. A maior Pulsar de todos os tempos pode ser uma Pulsar NS ou uma Pulsar RS. A RS é a carenada. Com motor maior. Mas qual motor? É o mesmo motor de 250 a Pulsar NS 200? A F250? Não. Ou é o mais antigo da KTM, que é o que é usado na Dominar 400 de 373 cilindradas, certo? Esse motor da Dominar 400 é o mesmo. Esse aqui. Porém, agora é um motor de 399 cilindradas mais recente da KTM. Que poderá equipar a nova Pulsar NS 400, né? Que também estreou na Duke 390 2024. E também na Husqvarna Svartpilen 401. O que isso quer dizer para nós, meus amigos? Isso aqui quer dizer uma movimentação bem mais interessante do que a gente imaginava, tá? Poderá vir uma Pulsar, uma Naked Puro Sangue, com 40 cavalos monocilindro, obviamente. Mas também com motor totalmente atualizado. O motor da Dominar 400 é um motor bom, excelente. Mas esse que foi lançado lá agora é um motor totalmente novo. Que poderá equipar a nova Pulsar NS 400. E é isso que a mídia indiana está falando agora. Agora, se isso acontecer, meus amigos, poderemos ver também um novo projeto de uma Pulsar Puro Sangue Naked, né? Uma Naked Puro Sangue aqui no Brasil. Eu não sei como é que eles vão fazer com a nomenclatura da moto, sendo que já temos a Dominar 400. E todas as Pulsar que veio para o Brasil, eles colocaram como Dominar também. Então, eu não sei como é. Como que eles chamariam esse novo modelo. Outra coisa também que chama muita atenção é a respeito desse motor. Eu vi em algumas... Desse motor não, né? Desse projeto. Porque eu vi em alguns canais indianos, eles falando que esse projeto novo da Dominar, né? Da Pulsar 400, que chegará lá na Índia. Além dele vir com o motor mais atualizado, poderá vir com o motor mais atualizado. Essa moto tem tudo para chegar com até 20 a 30 quilos mais leve do que a Dominar 400. Então, veremos uma moto de 400 cilindradas, com todas as tecnologias que temos a Dominar 400, ou até mais, com 20 a 30 quilos mais leve do que a Dominar 400. Agora, vocês imaginam, uma Naked de 40 cavalos, pesando seus 160 quilos, por exemplo, né? 150, 160... Eu acho meio improvável, porque é um motor grande, né? O quadro tem que ser ali um quadro mais pesado. Bom, não sei. E isso foi o que eles falaram. Não é uma informação oficial e nem minha, beleza? É uma informação que eu peguei deles lá na Índia. Mas, ao mesmo tempo, também faz muito sentido, porque essa Naked de puro-sangue viria sem vários acessórios. E parece também que haverá uma alteração na parte do escapamento, fazendo com que a moto chegue mais leve no mercado também. Vamos aguardar, porque a Pulsar NS 400 pode pintar a qualquer momento, pessoal. E assim que essa moto pintar, eu estarei aqui para mostrar para vocês, beleza? Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral. Beijo no coração, hein? E tchau. Não se esquece de se inscrever no canal. É nóis!